Completaram-se três meses do início da guerra na Ucrânia, que balanço podemos fazer? É muito difícil, as informações são muito incompletas, muito parciais. Toda guerra é uma guerra de informação e essa guerra não é exceção. Mas para qualquer pessoa de espírito crítico, é possível perceber que as informações que chegam aqui no Ocidente, inclusive no Brasil, são informações muito parciais. É um ponto de vista que está sendo veiculado de maneira, às vezes, visivelmente distorcida. E muitas perguntas ficam sem resposta. Por exemplo, a natureza do avanço da Rússia, ele tem sido lento. A Rússia tem procedido por etapas, avançou na região da capital, depois recuou, concentrou-se depois no leste da Ucrânia e no sul. E isso tem sido atribuído pela mídia ocidental a ineficiências do exército russo ou a heroica resistência da Ucrânia. E, no entanto, há uma outra versão, que é a versão russa, de que eles estão deliberadamente seguindo uma guerra lenta, uma guerra cautelosa com o intuito de poupar as populações civis. Aceite-se ou não essa ideia, os russos consideram os ucranianos um povo irmão, o mesmo povo, até chegam a dizer. Putin já disse isso publicamente. E os russos também levam em conta que uma grande parte da população ucraniana, uma minoria muito expressiva, especialmente no leste do país, e também na Crimeia, é uma população russa, de língua russa. Portanto, eles têm interesse em poupar a população civil ucraniana e russa que vive na Ucrânia. Por exemplo, o cerco de Mariupol durou dois meses. Não houve o bombardeio total da cidade. Os russos preferiram cercar a cidade por dois meses. Diferentemente, dizem eles, do que aconteceu, por exemplo, no Iráquio, na Líbia, em que as forças ocidentais, americanas e outras, bombardearam cidades inteiras por completo. Ali não. Houve um cerco prolongado. Tentou-se criar, nem sempre com sucesso, porque não havia colaboração plena do outro lado, pelo que eu sei, corredores humanitários para evacuar a população civil. Mas as milícias nazistas interferiam e dificultavam, se metiam, se escondiam no meio dos civis, dificultando o trabalho que se tentava fazer de poupar vítimas civis. Que guerra é essa, na verdade, que está sendo lutada na Ucrânia? É uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Em primeira instância, sim, mas, como eu já disse, e vários outros já disseram também, é uma guerra por procuração. É uma guerra, war by proxy, como se diz em inglês, onde a Rússia está, na verdade, enfrentando a OTAN, os Estados Unidos, porque o exército ucraniano é um exército treinado, armado e financiado pela OTAN, pelos Estados Unidos e pela OTAN. E, portanto, a Ucrânia está entrando com o que, na verdade, infelizmente? Com as vítimas, com as vítimas. Mas o armamento, o financiamento, o treinamento veio todo da OTAN. Isso antes da invasão. A militarização da Ucrânia vinha ocorrendo antes da invasão e foi uma das razões alegadas, com razão ou sem razão, para o que os russos entendem ser uma guerra preventiva de proteção. Tudo isso é muito lamentável que tenha chegado a esse ponto. A Rússia está progredindo, está ocupando grande parte da província de Donbass, que é russófona, Luhansk e Donetsk, já ocupou Mariupol, já ocupou a região do Mar do Azov, está avançando progressivamente e tudo indica que a Rússia tende a prevalecer mesmo do ponto de vista militar. Já se reconhece no Ocidente que a guerra econômica, embora sem precedentes, lançada pelo Ocidente contra a Rússia, não está produzindo os resultados esperados, talvez, que seria de paralisar a máquina de guerra russa, as sanções são pesadas, chegaram a confiscar mais de metade, congelar mais de metade das reservas internacionais da Rússia, que estavam aplicadas em bancos ou em moedas ocidentais. E, no entanto, a economia russa, sofrendo o que está, continua capaz de conduzir essa guerra. Editoriais importantes de jornais americanos, Henry Kissinger, no Fórum de Davos, já disseram publicamente que a Ucrânia precisa reconhecer a realidade e negociar uma paz em que ela ceda territórios à Rússia. Afinação muito forte que tem sido feita por jornais e por pessoas da importância de Henry Kissinger. Zelensky já pediu um encontro com Putin. Então, tudo indica que a Rússia tende a prevalecer mesmo no campo militar. Isso não significa, entretanto, lamentavelmente, que nós chegaremos a uma paz rápida. Mesmo que se chegue a uma paz entre Rússia e Ucrânia, o conflito que se agravou agora enormemente entre a Rússia e o Ocidente deve persistir, deve durar por muito tempo, tendo efeitos importantes sobre a geopolítica mundial. A Rússia e Ucrânia